Fala pessoal, vamos continuar falando um pouco mais sobre grading e aqui nesse caso eu até desenhei mais um platôzinho aqui porque a gente vai falar sobre compensação e no primeiro vídeo você lembra que eu citei os dois tipos de taludes que a gente pode criar saindo com uma feature line tendo ela a área útil do nosso platô, então o talude para fora dela ou a nossa feature line sendo o limite da nossa área ou seja, o talude para dentro definindo uma área plana esses dois casos aqui, ambos, apesar de ter o mesmo objetivo, a criação do talude a compensação é diferente lembrando que esses dois aqui são grupos de platôs diferentes isso é importante você saber então aqui eu abro o tools aqui do nosso grading a partir desse tools eu venho estou definindo que grupo? grupo 1, que é esse cara maior aqui onde é que eu defino o grupo? aqui grupo 1 e 2 onde é que eu crio os grupos? aqui isso é importante você saber caso você queira separar a volumetria desses platôs que é o meu caso aqui, o nosso caso que eu estou explicando então no grupo do platô 1 eu vou mexer na volumetria dele como? entrando aqui nessa opção ele até pergunta de novo que grupo que eu quero mexer no 1 e vai abrir mais um tools ele já está me falando ali lembra que eu falei que inclusive a volumetria tem duas formas de calcular volume por triangulação por triangulação ou por seção essa da tabela aqui foi por seção está vendo que ele deu um volume um pouquinho maior do que esse esse aqui é mais preciso, porque é pela triangulação mas não tem problema o mais usual, como eu disse, é esse mas aqui já dá para ter uma noção e daqui é que eu vou mexer na volumetria como? então por exemplo, eu estou aterrando bastante digamos que eu queira baixar 1 metro então está vendo aqui 1 metro então eu quero baixar 1 metro desse meu platô então simplesmente 1 aqui aí eu quero subir ou descer? eu quero descer percebe que ele já mexeu na seção já mexeu no volume opa, tirou bastante mesmo em vez de 90 agora eu estou devendo 18 só por causa de 1 metro muito bem mas ainda tenho algumas áreas aí você vê que eu tenho bastante áreas de aterro olha só que engraçado aqui ele está me falando que eu estou precisando de terra nesse aqui eu já estou falando que ele está aterrando desculpa, não, os dois casos aqui está negativo aqui é fio fio é negativo está certinho está tendo uma diferença de 2 mil metros cúbicos mas é isso mesmo por causa do método de cálculo mas vamos lá vamos continuar digamos que eu quero baixar mais um pouquinho aqui vou baixar aqui uns 20 centímetros isso está vendo aqui ele está falando por seção 4 mil estou devendo ainda estou precisando de 4 mil metros cúbicos e aqui 2 mil mas enfim eu consigo por que eu estou mostrando isso? porque eu consigo em vez de ficar por tentativa e erro nessa situação desse tipo de platô aqui eu posso utilizar esse recurso que é a compensação automática dos volumes então se eu clico aqui ele pergunta você quer igualar ou quer faltar a terra sobrar terra então eu quero não eu quero que fique nesse net eu quero que fique zero que é a diferença entre 4 e aterro eu quero que iguale dificilmente ele vai igualar pode ser que ele fique como agora mas ele chega praticamente no zero está vendo e aí a nossa seção a nossa volumetria muda tudo bem interessante então beleza esse é o caso quando a gente tem a feature line saindo ou melhor o talude saindo da feature line para fora que seria então a feature line a nossa área útil do platô agora esse outro aqui já muda um pouco vamos trocar o grupo trocar aqui para o platô 2 já troca aqui também eu já esqueço essa tabela aqui porque se eu mexer aqui quem que ele vai mexer ele mexe na feature line e a feature line ela tem que ficar fixa por causa do terreno vou repetir a feature line que eu criei lembra que eu pedi para tatuar no terreno lembram? usando esse comando aqui from object só para exemplificar eu usei esse comando aqui assign elevation e aí eu dei a opção de seguir a elevação do terreno então por causa disso eu não posso mexer nele e esse cara aqui mexe em quem? na feature line então ferrou então eu não posso usar esse cara quem que eu uso? posso deixar ele aberto não tem problema para quê? só para ver volumes nesse meu projetinho aqui eu não tenho sessões nada mas eu tenho os volumes aqui por triângulo que está falando que eu estou está sobrando terra 18 mil metros cúbicos eu poderia então alterar por aqui clico aqui em edit grading e clico no talude está sobrando terra então o que eu vou fazer? eu vou subir um pouco mais essa cota aqui vou colocar 642 641,5 mesma inclinação de corte mesma de aterro vou dar um enter mexeu está vendo? vou repetir o comando então eu vou colocar 642,5 subir um metro pronto agora já passou para faltar terra entendeu? nesse caso eu não vou poder usar nenhum desses recursos aqui tem que ser tentativa e erro desse edit grading está bem? então 642 aí tá? e uma coisa que é legal você saber é o empolamento tá? então normalmente a gente pega o empolamento e divide um pelo outro né? e e aí a gente quer saber então vamos lá deixa eu pegar aqui calculadora digamos aqui 110.841 né? 0.52 dividido por 8.641.8 olha lá tá dando 25% de empolamento tá vendo? pra corte e aí depende do seu solo né? do SPT que foi feito né? pra identificar a sondagem do solo e aí em cima disso você consegue saber qual é o tipo de 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 porcentagem que você vai utilizar nesse seu empolamento tá bem? no próximo vídeo eu vou explicar como é que a gente entra com a limpeza tá? e também alterar essa volumetria a partir da limpeza perfeito? até a próxima que e aí tchau